Dessa vez, trarei um texto curtíssimo, que trata de Luandro Salomé, que faz parte de um pequeno conjunto do final da obra de Freud, intitulado Breves Escritos. Na verdade, Freud estava escrevendo uma homenagem a Luandro Salomé, que havia falecido recentemente. Freud deixa claro que Luandro Salomé foi uma grande psicanalista, uma grande colaboradora no campo da psicanálise naquele momento, relembrando, obviamente, que a mulher, fundamentalmente, não tinha o mesmo acesso aos eventos culturais, às grandes criações humanas como homem. A mulher era alvo de discriminação e, ainda assim, Luandro Salomé foi uma pessoa impressionantemente diferente de sua época. Era casada com o poeta Hilke, da qual Freud era, inclusive, amigo, e também mantinha relações muito próximas com o grande filósofo Nietzsche. Aliás, até é possível dizer se Nietzsche a influenciou, se ela, Luandro Salomé, acabou influenciando Nietzsche. Freud conta que era uma mulher muito forte, uma mulher muito interessante, uma mulher de muita garra, de muita determinação. Freud conta, certa vez, uma historieta muito interessante para ilustrar o espírito de Luandro Salomé. Ele conta que dentro de uma caverna havia um leão que ficava no escuro, ou seja, só se via os olhos dele. E os animais, ou as pessoas que se aproximavam, o leão tentava convencer para que entrasse na caverna, para que eles pudessem ter uma conversa mais próxima, mais íntima. Um coelhinho, certa vez, para na frente da caverna e o leão diz a ele Coelhinho, entre na caverna, vamos conversar. Aí o coelhinho observa um detalhe, o leão, eu poderia entrar aí dentro, mas tem uma coisa, eu só vejo patas entrando, eu não vejo duas patas saindo. E o coelho foge em disparada. É óbvio que Luandro Salomé não seria o coelho. É óbvio que Luandro Salomé não seria o coelho. É óbvio que Luandro Salomé não seria o coelho.